Luto. Uma das maiores certezas que a gente tem nessa vida é que a gente vai passar por algumas perdas. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a gente pode atravessar esse processo de uma forma um pouco melhor. Eu tava programando já pra fazer um vídeo pra vocês falando sobre perdas e ganhos e consequentemente eu tocaria no assunto luto dentro desse vídeo, mas algumas pessoas vieram falar comigo pedindo pra eu falar sobre luto. Então no vídeo de hoje eu vou falar somente sobre luto. O luto ele é bem abrangente, a gente às vezes entende ele como a morte, mas a gente consegue expandir ele pra várias áreas da nossa vida. Então quando a gente tem uma perda de uma pessoa, com certeza, mas quando a gente tem uma perda de trabalho, uma traição, a palavra luto ela vem do latim luctus, que significa dor, mágoa. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre luto dessa forma um pouco mais abrangente. Vamos falar sobre perda de entes, de parentes, de pessoas, mas também de uma forma mais abrangente. Uma psiquiatra chamada Elizabeth Kibler-Ross, ela desenvolveu os cinco estágios do luto. Não é nada comprovado cientificamente, né? E nem que você vai passar por esses cinco estágios. Também nessa mesma ordem. Mas ele serve como um bom norte pra gente entender onde que a gente tá, como é que a gente tá reagindo a essa situação. Eu acredito que quando a gente sabe onde a gente tá, a gente consegue tomar melhores decisões. E a partir disso, mover adiante. Então os cinco estágios. O primeiro estágio qual que é? É da negação. Nós seres humanos, nós somos avessos à dor, a qualquer tipo de coisa que nos tire da zona de conforto. Então esse estágio, o primeiro estágio, a negação, onde a gente não quer encarar aquela situação, aquele sentimento, aquela perda, aquela dor. Então nós somos avessos. Então o que nós fizemos? Nós negamos. Então as pessoas às vezes vêm e falam com a gente e falam assim, não, tá tudo bem. Não, não aconteceu nada. Não, isso aí é normal, já passou. E a gente acaba não vivendo aquela fase, né? Aquela tristeza que a gente precisa viver, a gente precisa entender. A Zoe, ela tem uma história muito legal, que a gente pode tirar bastante insights dela, que é quando uma vez que ela estava na casa dos tios, estava brincando com os primos lá e ela cai. Ela cai em cima de cacos de vidro, um monte de caco acaba entrando lá na mão dela. Ela vai pra casa, né? O tio dela com uma pinça, ela vai tirando os cacos, mas ele acaba esquecendo de tirar um e ela também não fala nada. E passou alguns dias e aquele caco começou a inflamar. Ela já fechou, né? Cicatrizou, mas aquele que estava ali dentro começou a inflamar, começou a doer, começou a encher a mão dela. Ou seja, teve que ir pro hospital, teve que abrir e teve que tirar aquele caco, né? Então teve um processo muito mais doloroso, por quê? Por conta de uma negação. Então o processo de negação, ele não é bom. A gente vai falar sobre alguns processos e esses processos, eles não são bons, mas eles são muito comuns, tá? Então não se sinta mal caso você esteja nesse estágio, né? Não se sinta, ah, eu sou péssimo ou eu não presto. Não, é normal. A gente não controla as nossas emoções, nós apenas sentimos. Então o que a gente faz? A gente identifica as nossas emoções, a gente identifica aquilo que está sentindo e a partir disso a gente toma as nossas decisões. O segundo estágio é o estágio da raiva ou da revolta. Então é quando a gente se revolta com aquela situação. Onde a gente extravasa, onde a gente xinga, a gente tem a raiva muitas vezes da pessoa que veio dar notícia ruim pra gente. Ou a gente acaba desejando mal pra pessoa. Ou se a gente entende que dentro daquela situação algumas pessoas poderiam ter evitado aquilo, a gente sente raiva, né? Revolta dessa pessoa, deseja até o mal dela, né? No pior dos casos, a pior situação é quando a gente sente raiva de Deus. Como se Deus tivesse culpa, como se Deus tivesse colocado essa dor, essa perda na gente. E raiva, ela não é boa nunca, né? Ela nunca é um bom sentimento, ela nunca demonstra bons frutos. Mas é normal, mais uma vez, pessoal. Se você está nesse processo de raiva, de revolta, é normal. Só entenda que você não pode ficar nisso. Por quê? Esse sentimento vai acabar te prendendo nessa situação. Então você tem essa raiva, essa revolta, isso te prende nessa situação. Então tente passar por isso, extravasa. Pode xingar, pode se revoltar. Mas passe dessa fase, tá bom? O terceiro estágio é a negociação. É quando a gente começa a barganhar, né? Negociação ou barganha. Então às vezes num processo onde não teve a perda ainda, né? Ela consumada. Um processo talvez de doença, onde você esteja doente. Um parente próximo esteja doente. Você começa a entrar nessa negociação. Ah, então se eu sair dessa, eu vou ter uma vida mais saudável. Ou eu vou valorizar mais a pessoa. Ou num processo de perda, né? Eu vou tratar melhor as pessoas que ainda estão comigo. Quando a pessoa já se foi, quando a pessoa faleceu. Então você entra nesse processo de barganha, né? De negociação, né? Muitas vezes com Deus, né? Fala assim, adeus. Se você me livrar dessa, ou se você livrar o fulano dessa, eu prometo fazer isso, isso, isso. Esse é um processo de negociação que a gente entra, né? O quarto estágio é o estágio da depressão. Existe uma tristeza na perda, que é normal. A gente passa pelas perdas, a gente passa por uma situação ruim. E nós temos tristeza, é normal. Se você está passando por esse luto e está fora do normal, eu te aconselho muito, né? Fortemente a você procurar um especialista, tá? Procure um psicólogo que vai te ajudar, que vai conseguir te dar uma atenção individual e vai conseguir ajudar você a atravessar esse momento. Quando eu falo depressão aqui, não é a patológica. É uma depressão normal, a tristeza. Aqui é onde cai a ficha. É onde cai a ficha de que, cara, já aconteceu, não tenho o que fazer, eu entendo a perda e aí bate aquela tristeza, bate aquele vazio, bate aquela vontade de não ter relação com pessoas, às vezes de se excluir. E isso é normal, tá? Não é nada fora do normal. A gente tem essa tristeza. Mas é nesse estágio que a gente tem essa tristeza profunda, onde tem aquele vazio. Eu tive muitas perdas na minha vida, perdas de coisas, de situações, perda de pessoas e com certeza a perda mais doída na minha vida foi a perda do meu pai. Ele faleceu há dois anos atrás, um dia, rapidamente assim ele acabou falecendo uma sexta-feira. E esse foi um estágio onde eu me encontrei. Eu tive muita tristeza, né, pelaquela situação e eu agradeço muito a Deus, porque se talvez ele não tivesse me avisado, eu teria uma tristeza muito maior. Eu digo me avisado porque aconteceu o seguinte, alguns meses antes do falecimento do meu pai, eu tive um sonho e nesse sonho eu olhava pro celular e era minha mãe ligando e eu atendi o telefone e era minha mãe falando que meu pai tinha falecido. Eu acordei daquele sonho, né, lógico um pouco atordoado, né, tudo mais, porque foi muito real aquele sonho. Comecei a entender, falei assim, talvez meu pai esteja indo e Deus como é bom estar me preparando pra isso, né. E os dias foram passando e eu com aquele sentimento, né, acho que meu pai tá indo, acho que meu pai tá indo, acho que meu pai tá indo. E aí numa sexta-feira eu tô em casa ali já de noite, toco o celular e eu olho, é a minha cunhada. Só que quando eu coloco o celular na orelha era a minha mãe. Então a minha mãe falando comigo, falou assim, ó Israel, teu pai tá passando mal, a gente tá com ele aqui no hospital, é, vem pra cá. E aí eu peguei, né, perguntei onde ele estava, fui pra lá pro hospital. Em questão de, eu cheguei, era umas 10 horas, por volta da meia-noite, acho que era meia-noite, meia-noite e 13, eu lembro muito bem porque eu preenchi toda a papelada lá, meu pai chegou a falecer. Eu agradeço muito a Deus, porque mesmo nesse estágio onde eu talvez fiquei mais, né, não passei pro estágio da negociação, né, nem da raiva, nem da negação, porque Deus já tinha me avisado. Mas nesse estágio de depressão eu fiquei muito triste, muito chateado. Acabei ainda passando. Meu pai teve uma queda antes, né, ele teve, ele morreu de infarto, ele teve uma queda, então teve que passar por autópsia, então precisei fazer reconhecimento do corpo, acabei vindo meu pai ali dentro de um saco, então situações bem traumáticas, bem difíceis, onde fiquei muito triste, chorei muito, chorei por vários dias, assim, sempre que lembrava chorava, e até hoje acabo chorando, mas já tô nesse quinto estágio, que é o estágio da aceitação. Então o estágio da aceitação, o que ele é? É quando essa tristeza profunda, né, esse vazio, ele se vai, e ele dá espaço pra saudade. Esse é o melhor estágio que a gente pode estar, quando a gente aceita. Então existem algumas perdas na nossa vida que elas são irreversíveis, como a perda de uma pessoa, a perda de um parente, né, a perda do meu pai é irreversível, né, eu não tenho como voltar atrás. Então eu aceito aquilo. Então eu aceito, né, a tristeza ela é normal, a gente, pra algumas pessoas é normal ter a raiva, é normal você entrar nesse processo de negociação, de negação, mas inevitavelmente a gente vai ter que pular por esse processo de aceitação. Então a gente entende que aquilo aconteceu e nós damos sequência na nossa vida. Aí você pode falar assim, ah, esse raiva é muito fácil falar, né? Então eu vou querer destrinchar com você essa parte de aceitação em mais três pontos, tá? Então dentro de aceitação, como é que a gente faz esse processo de aceitação? Isso a Elizabeth mesmo falou num outro modelo que ela chama de curva de mudança. Então dentro da parte de aceitação, o que a gente faz? A gente faz a experimentação. Então o primeiro ponto, experimentação. O que que é? É a gente começar a testar coisas pra que a gente possa sair dessa parte de tristeza, né, pular pra parte de aceitação. Então uma das coisas que me aconselharam, né, logo que meu pai faleceu, foi o quê? Saiu, vai pra tua casa, pega todas as coisas do pai, já tira, né, já coloca ali e roupa, doa, lógico, né, tem alguns pertences que eu fiquei do meu pai, que eu quero ter essa memória, mas a maior parte ali talvez coisas que não seriam úteis, né, a gente fez, pegou, eu fui lá, no dia seguinte já tirei as coisas, a gente já se livrou o quanto antes, né, por quê? Porque a vida ela é assim, né, a gente tem essas perdas, a gente precisa da sequência, né, então quanto mais, né, foi um conselho que eu achei bom, eu fiz isso, gostei, por mais que tenha sido difícil ali, mas foi algo talvez um pouco mais radical, mas que me ajudou, né, eu também creio que tenha ajudado a minha família também, a gente já dá sequência, né, então a gente faz esses experimentos, então faz um experimento, o que que se consegue talvez pensar de uma forma, em algo que possa te ajudar a passar por esse processo, né, já chegar nessa parte de aceitação. Então quando a gente faz a experimentação, a gente vai também entrar no segundo ponto, que é o ponto de decisão, a gente vai ter que decidir, não adianta, é um processo de decisão, eu decido que é irreversível, que esse processo de perda, ele aconteceu, eu não tenho mais o que fazer, então eu decido, eu preciso decidir a partir de agora a dar sequência na minha vida, né, eu preciso ir pra frente, eu não posso ficar preso no passado, então a partir dessas experimentações eu tomo a decisão e eu chego no terceiro ponto, que é a integração, que é quando eu pego tudo isso e integro no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina. Eu não consigo mais mandar mensagem pro meu pai, né, então eu tenho aqui até hoje as mensagens que a gente trocava no WhatsApp, mas eu não consigo, né, eu não consigo mais atender a ligação, né, esses dias foi dia dos pais, eu não consegui, né, eu não consegui dar um feliz dia dos pais pra ele, mas isso já tá integrado na minha vida, né, hoje ficou a saudade, a saudade ela tá aqui, é, as boas memórias, as boas lembranças, elas estão aqui, então isso já faz parte do nosso dia, hoje quando a gente se encontra em família, o que a gente fala? A gente fala das palhaçadas dele, né, daquilo que ele fazia, e isso faz com que a gente tenha uma melhor aceitação, a gente chegue nesse ponto, onde a tristeza já foi, a perda ela já foi assimilada e nós entramos no processo de aceitação, a saudade ela vai ser eterna. Então é isso pessoal, espero que esses pontos possam ter te ajudado de comum norte pra você entender aí onde é que você está, se você está passando por esse processo de luto, de perda, que você possa entender e a partir disso tomar decisões pra que você possa chegar nesse processo de aceitação. Passe pelo luto, chore, tenha, todo esse momento é muito importante que você atravesse, você talvez não vá passar por todas as fases, mas é muito importante que você passe por essas fases até você chegar num processo de aceitação. É isso pessoal, que Deus te abençoe muito e que se você tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou procurar responder nos próximos vídeos. Um beijo!